Daê Luquinha07, da estilo Iraque em cachorro Nós é mídia no Iraque Esse é o DJ KS, porra Atenção, você está em Heliopold Bem-vindo ao baile do Heliopold Desse jeito tá gostoso Vem mamando um, depois mamar o outro Um de cada vez até mamar o post Mamar o post Mamar o post Mamar o post Mamar e não resisto Que tentação Primeiro tomamos praia, depois tomamos mag E primeiro tomamos praia, depois tomamos mag E primeiro tomamos praia, depois tomamos mag Ajoelha se prepara e faz som E primeiro tomamos praia, depois tomamos praia, depois tomamos mag E primeiro tomamos praia, depois tomamos mag E primeiro tomamos praia, depois tomamos praia, depois tomamos mag E primeiro tomamos praia, depois tomamos mag